E aí pessoal, World App Zero na área, beleza? Galera, é o seguinte, mano, hoje eu vou estar jogando com essa arma aqui, ó, a Mez-N, mano, arma que cospe feijão, essa bodega aqui, tá ligado? Porque, mano, eu joguei com ela porque eu ia fazer o review dessa armadura aqui, que eu nem sabia que eu tinha ela desbloqueada, pra vocês verem como eu jogo bastante de sapper, né? Armadura de Vulcan, eu nem sabia que eu tinha ela desbloqueada, eu vi, eu falei, caramba, vou fazer um review e tal. Aí eu fui jogar e pra não jogar com arma primária, eu coloquei essa daqui, que eu paguei aqui, cem reais, cem pós de diamante, desbloqueei ela. Mano, que arma horrível, mano, eu quero estar fazendo a gameplay com ela, na moral. Vamos aqui, batalha de equipe, ranqueada mesmo, porque nós é vida louca e nós é gastão mesmo, nós vai zoar no ranqueado. Deixa eu conectar meu ipega, beleza, conectado. Vou me esperar carregar, lembrando, se vocês quiserem ver mais vídeos da série de Modern Combat 5 e afins, não se esqueça de avaliar, deixando aquele joinha. Caramba, meu, toda vez que eu vou arrumar aqui o controle, ele pega no botão de volume, não sei o que eu faço. Na moral, deixa eu ver aqui. Tem que ser na cautela. Aí, agora consegui. Então vamos lá, ajuda aqui, eu preciso de muita ajuda, eu preciso de todos os santos, né? Nossa, olha que mapa caiu ainda, mano. Puta merda. Puta merda, vou soltar uma torreta aqui. Ó, ó. Ó. Trinta pe... Nossa, mano. Consegui matar. Ah, me pegou. Peguei a partidinha aqui no fim, galera. Vamos ver o que a gente consegue fazer aqui, né? Opa. Tô perdido, tô perdido. Nossa, matei ainda. Arminha Cospe Feijão, mano. Olha, não consegue matar nem a torreta, galera. Boa. Agora consegui matar uma... Matar a torreta é demais, hein? Olha, olha. Meu Deus. Põe uma torreta aqui pra se proteger. E acabou. Peguei a partida no final. Vamos para a próxima partida. Mano, essa arma, 2 barra 2, essa arma, Cospe Feijão, literalmente. Ainda bem que eu não caí de liga. Mas vamos aqui, né? Pelo amor de Deus. Porque terraços ninguém merece. Terraços é... É zica demais. Então, galera. Lembrando, meu. Que eu vou continuar trazendo reviews de armadura. A próxima... É... A próxima armadura que eu trarei. Possivelmente a Vulcan. Ou alguma outra que eu desbloqueei. Que eu tô comprando bastante pacote, sabe? Tô juntando 100 águias. Comprando pacote de armadura. Pra desbloquear várias. Falta pouquíssimo pro Legionário. Mas o Legionário já tem review no canal. Que eu usei... Que eu gravei usando a conta de um inscrito, amigo. Então, eu vou continuar trazendo aí pra vocês, né? Reviews e reviews de arma prestígio e tal. Mas, meu. Essa arma aqui eu falei. Não, eu tenho que gravar, mano. Porque essa arma é muito ruim, galera. A Compact da classe Assalto. Que a primeira eu acho que é melhor do que essa arma, meu. Essa arma é péssima. É horrível. Vamos começar aqui. Agora a batalha de equipe nas ruas, né? Vamos ver se dá uma melhorada. Porque além de eu estar gravando, né? Dá um lag ferrado, meu. No terraços com aqueles efeitos e tal. Vamos ver se vai melhorar. 50 unidades. Eu vou ter que apelar um pouco, né? Com a Sapper aqui. Eu nem sei se eu ainda sei jogar de Sapper. Sinceramente. Vamos ver o que eu consigo fazer, né? Ó. Ó, ó, ó. Puta merda. Quase. Boa. Ah, como ele me pegou? De onde ele me pegou? Nossa, tava vindo pelas costas, cara. Isso. Se entrar aqui, fi, é vala. O maluco. Você conseguiu... Nossa, que multidão tá aqui. Ah, mas que merda, hein? O cara também tá... Não sei quantos de vida. Quer ver que ele tava do meu lado? Puta merda. Ah, tá dando red ping. Dá red ping, não. Puta merda. Red ping logo agora. Ih, tá travando tudo. Ih, tá travando tudo. Olha, mano. Não mata. 87, mano. Vocês viram o tanto de tiro que eu tanquei no malaco? Boa. Pelo menos matei uma. Arminha que cospe feijão, galera. Arminha que cospe feijão, ó. Moderno combate 5. Eita porra. Ah, viado. Que susto, mano. Põe aí, põe aí. Se entrar aqui, vai ter. Entrou no meu território, tomou. Entrou no meu território, tomou. Puta que eu pariu, mano. Mas tá equilibrado, tá equilibrado. Deixa eu pôr mais uma torretinha aqui. Deixa. Deixa o pai pôr mais uma torreta. E nas costas. Boa. Auxílio. Desistiu? Ah! Ah, mas minha torreta matou. Essas torretas encardidas, mano. Pelo amor de Deus. Corre pra cá. Ai, mamãe. Caraca. Caraca. Pega. Pô, mais uma torreta aqui. Que essas torretas é o crime, fi. Essas torretas é criminoso. Ah, meu Deus. Vocês estão morrendo pra essa arma? Sério, mano? Sério que vocês estão morrendo pra essa arma? De armadura disso e daquilo? Ó, mais um. Mais um. Nossa senhora. Sério, mano. Não acredito. Não creio nisso. Boa. O que que aconteceu? Deu uma travada aqui. Não tô entendendo mais nada que tá acontecendo no jogo. Nossa, auxílio. Ah, não. Morre! Morre, painho. Morre. Nossa, quanto bombardeio. Ah, meu Deus. Faltar um pra terminar. Eu vou tá... E ganhamos. Pelo menos ganhamos. Nem sei como foi minha frag, galera. Vamos ver como foi aqui. Puta arminha ruim do caramba, mano. Se você já jogou com essa arma, conta aí nos comentários a experiência. É a segunda vez que eu tô jogando com ela e achei horrível. Ainda fiquei em segundo. 11 barra 11, mano. Sorte que o molecote aqui... Ainda perdi ponto de liga, puta merda. Ainda perdi ponto de liga. Esse Zegger aí jogou pra caramba. Mas fiz 11 barra 11, mano. Puta merda, hein? Quase que afunda o time. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, não se esqueça de avaliar deixando o gostei. Se você não é inscrito, inscreva-se no canal. Tamo junto. Valeu. Falou eu. Fui, mano louco.